Versos 34, 35, 37 e 40 do capítulo 22, Mateus 22, versos 34, 35 e depois 37 e 40. Eu estarei lendo na nova versão internacional, eu acredito que esse texto esteja também aí no seu esboço, que está no boletim, você pode abrir aí, tem uma página a mais que você pode estar usando para orientação. Tem dois textos base para esta reflexão e nós estaremos caminhando por eles neste tempo que estivermos meditando na palavra do Senhor. Então, Mateus 22, versos 34, 35 e depois 37 e 40. Fala-nos então a palavra de Deus. Jesus, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta. A pergunta é qual o mandamento seria mais importante. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar neste instante? Deus amado, bendito, te clamamos que o Senhor nos dirija na compreensão da tua palavra. Deus, dá-nos a oportunidade de sermos um canal do Senhor para abençoar, Senhor, para auxiliar, para ajudar a compreensão do que o Senhor deseja para nós como principal motivo, Senhor, do nosso tempo neste mundo. A tua palavra diz que toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. O Senhor espera que vivamos uma vida de obediência. E a obediência é a tua palavra, Deus. É amar a ti acima de todas as coisas. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, Deus, abre as nossas mentes, abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos, Senhor, para entendermos e aplicarmos à nossa vida aquilo que a tua palavra nos diz. Deus, para a glória do nome de Jesus e neste nome, Pai, que nós oramos a ti. Amém. Eu queria, nesse tempo, eu quero chamar a sua atenção, por que pensarmos em 40 dias de amor? Qual o objetivo, qual o motivo disso? Eu quero dizer para você algumas coisas que são importantes, porque essa pergunta surge naturalmente, por vários motivos. Mas um destes é, já se fala muito em amor. Se você for fazer uma busca no Google e usar a palavra amor, de todos os verbetes, de todas as palavras, a mais citada, ou a que mais referências você vai encontrar, é a palavra amor. E aí surge consigo a pergunta, por que ainda falar disso? Por que necessitamos ainda pensar nisso? Quem de nós já não ouviu ou já não leu esse texto? Ou quem de nós já não o tem de cor? Por que ainda falarmos sobre isso? Sempre vai surgir essa pergunta, e eu quero dizer para você o seguinte. Que apesar de parecer tão óbvio, apesar de parecer algo tão natural, apesar de parecer algo tão comum, ainda não vivemos aquilo que é a expressão destas duas verdades. Amar a Deus e amar o próximo. Apesar de ser tão intensamente falado, pregado, cantado, ainda não vivemos isso. E apesar do mundo falar tanto em amor, nós vivemos uma completa e total ignorância acerca do que é verdadeiramente o amor. Existe mais confusão do que verdade acerca do que é o amor. E aí eu quero convidar-nos a pensarmos, a aprendermos, a vivermos essa realidade, a partir daquilo que a palavra de Deus nos fala, e a partir daquilo que é a prática de vida do próprio Senhor Jesus. E eu quero trazer a você algumas coisas que nos levam a pensarmos sobre isso. Por que pensamos, ou por que precisamos pensar sobre essa ideia. Eu queria deixar para vocês o problema do que é que nós estamos partindo. Nós vivemos num mundo que, há quase 10 anos atrás, uma estatística dizia que 25% da população mundial vive em estado de solidão. A solidão é, de todas as coisas, um dos maiores males que afetam a sociedade odierna. Nós temos uma sociedade completamente sozinha, solitária, abandonada. Vivemos em grandes metrópoles, mas a marca característica principal desse tempo é a solidão. Estamos muito próximos fisicamente, mas muito longe no sentido emocional e relacional. Outra ideia, outro tema, outra informação que leva-nos a pensar sobre isso, é que a cada 5 minutos, não importa isso se de dia ou de noite, um casamento se desfaz. E nós vivemos então uma nova realidade, a realidade do segundo casamento. E deste segundo casamento, 75, 80% dele, dependendo da região do mundo, se desfaz. E aí a gente entra numa outra história, que é o terceiro casamento. 100% deles se desfazem. Ninguém que casa três vezes continua casado. E isso não afeta somente aqueles que estão envolvidos neste casamento. Afeta filhos, afeta famílias, afeta relacionamentos em todos os níveis. Criando barreiras em separação e distanciamento entre as pessoas. Uma das maiores epidemias do nosso tempo chama-se suicídio. E o grupo no qual mais cresce a incidência de suicídio é o grupo entre 12 e 26 anos. Ou seja, crianças, adolescentes e jovens. Eles são o grupo que mais cresce a questão do suicídio. As pessoas não estão se suicidando porque desistiram da vida. Eles nem começaram a viver, já estão abandonando a vida. Diante dessa realidade, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Pastor, então o que nós precisamos é do Evangelho. Eu quero dizer para você que eu creio piamente que nós precisamos do Evangelho. Esse mundo carece do Evangelho. Mas nós entramos num outro problema. Se alguém já conseguiu ver o Jornal Globo de hoje, vai ver que a principal notícia de capa é a cada hora se cria uma nova igreja no Brasil. E quando se fala nova igreja, não é a nova igreja, uma agência do reino, uma nova denominação. A cada hora. E aí a gente entra num outro problema. Se tem tanta igreja, por que tanta falta de amor? Se o Evangelho é a expressão deste amor. Se nós temos tantas pessoas pregando, nós temos uma rua de 31 números, temos três igrejas. Então a resposta seria o Evangelho? Claro que sim. Mas que Evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que realidade de Evangelho é essa que nós estamos experimentando como igreja de Jesus neste tempo? Nós precisamos entender que as pessoas, elas continuam gritando, gemendo, sofrendo, clamando por aqueles que podem ser de fato um canal de Deus, para trazer a bênção do amor de Deus sobre eles. Mas nós vivemos uma realidade cada vez de menos amor. E cada vez mais distante daquele que é o verdadeiro amor, que é o amor revelado na palavra de Deus através de Jesus. E aí vem uma outra coisa, irmãos. Se é esse o desejo de Deus, ou seja, se toda a lei e os profetas, se toda a palavra de Deus se resume a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e se falhamos nisso, falhamos em tudo. Estamos vivendo completamente longe de tudo o que é Evangelho. E nesse instante eu quero dizer para você que essa distância, ela não é simplesmente do fato do conhecimento do texto bíblico. É uma distância que se dá de uma maneira ainda mais trágica e pior. Que é a distância que se dá em relação àquilo que é a nossa vida com o Senhor. Por que isso? Existe algo que eu já disse aqui e eu quero repetir. Não é difícil, não é complicado, não é impossível viver o amor. Por que? Regra básica que eu falo aqui, já falei muitas vezes. Deus nunca lhe pedirá algo que ele antes já não tenha lhe dado. Nunca Deus vai pedir a você alguma coisa que antes ele já não tenha lhe oferecido. Nunca. E quando se fala em amor, a Bíblia é taxativa em dizer isso. Se você for, por exemplo, na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 19. Ele diz, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O nosso amor é resposta ao amor de Deus por nós. Nós não podemos amar a não ser em resposta a este amor que Deus nos deu. Caminhando um pouco mais na palavra de Deus, nós chegamos na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 7. E olha o que nos diz a palavra do Senhor. Eu acredito que esses textos não estão no seu esboço, mas você pode anotar e depois conferir isso na sua casa ou até mesmo aqui. Primeiro, a segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 7. O Espírito que Deus nos deu não nos faz covardes, mas enche-nos de poder, de amor e de domínio próprio. O Espírito que Deus já nos deu é o Espírito que nos dá amor. E a Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, Paulo falando aos romanos, diz, esse tal não é dele. Não há como se viver uma vida espiritual sem se ter o Espírito de Deus. E se temos o Espírito de Deus, nós temos o amor de Deus derramado através dele. E aí vem uma outra questão que eu gostaria de destacar dentro desses textos. A esperança não nos confunde, o Romano 5, 5. Ou não nos decepciona. Pois Deus derramou o seu amor para encher os nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. A palavra derramou, ou o verbo derramar aí, tem uma forma ou uma palavra, a palavra grega que se baseia a esse termo derramou, exossumno, é a mesma palavra que na tradução bíblica daquilo que é o hebraico para o grego, a chamada vulgata, esse mesmo texto, ele diz o seguinte, que aquela expressão que diz que o Espírito de Deus será derramado, esse exossumno, ou seja, esse derramar é de forma abundante, plena e completa. É a ideia de que isso foi algo que veio de um modo a extrapolar, ou a ir além de tudo aquilo que seria a possibilidade de recebermos. É algo que transborda, que vai além dos limites humanos. Então esse derramar do Espírito que Deus fez, ele fez desse modo. Mas existe ainda um complemento que esse tempo, exossumno, ele está num tempo verbal chamado pretérito perfeito. Significando dizer que essa ação é uma ação passada, e uma ação passada completa e total. Que isso aconteceu, e aconteceu de uma vez por todas. Não é algo que se repete, mas é algo que acontece de uma vez e que aquilo não mais acontecerá. Quem um dia passou pelas nossas classes, pelas nossas turmas de treinamento de evangelismo explosivo, deve lembrar de um termo que a gente usava muito aqui, chamado tetelestai. Tetelestai, que era uma palavra utilizada para demonstrar, ou para ferir, ou para determinar que Jesus, quando esteve na cruz, a sua última palavra foi tetelestai, ou seja, está consumado. Essa expressão significa a mesma coisa. De uma vez por todas, de uma vez por todas, foi derramado o amor de Deus nos nossos corações, através do seu Espírito. E aí nós temos a certeza de que Deus nos amou, por isso amamos. Nós temos o Espírito de Deus em nós, que é o Espírito de amor, e Ele derramou de uma vez por todas o Seu amor em nós. Significa dizer que se existe algo que você não precisa pedir a Deus, é amor. Você não precisa pedir a Deus, Senhor me dá amor, porque você já tem. Não existe base bíblica no Novo Testamento, para você fazer a oração, Deus me dá mais amor, porque Ele já lhe deu. Ele já preencheu de forma transbordante, abundante e plena a minha vida e a sua vida do amor dEle. Então nós não precisamos de mais amor. E aí a pergunta que nós precisamos fazer, pastor, então aonde está Ele? E é sobre isso que nós precisamos pensar durante esses dias. Aonde está o amor de Deus que foi derramado de forma abundante, plena e completa, de uma vez por todas, no nosso coração e na nossa vida? Por que nós não vivemos isso? Por que nós não pôs em prática essa verdade? Por que nós não nos deixamos transbordar desse amor? Por que Ele não está contagiando as nossas famílias, os nossos relacionamentos, a nossa vida, o lugar onde moramos? Por que isso não domina as nossas igrejas? Por que as pessoas que vivem essa vida de solidão, dois bilhões de seres humanos vivendo a solidão, não enchem os nossos templos para buscar aqui dentro este amor? Por que nós não estamos vivendo plenamente uma vida no Espírito de Deus? Nós estamos deixando que a carne, a vontade humana, os desejos humanos dirijam a nossa vida. E aí a gente deixa de viver esse amor que é pleno. Ele já nos deu. Meu irmão, você é cheio do amor de Deus. Eu quero dizer para você, você é um receptáculo daquilo que de mais precioso existe. O amor de Deus está em você. Você pode não querer usar, você pode não usar, você pode não reconhecer, mas Ele está em você. E Deus já nos deu a oportunidade de podermos viver essa experiência. Ele nos deixou exemplo. Ele não só apenas nos derramou, mas Ele nos mostrou como fazer. Ele não apenas nos encheu desse amor, mas nos deu a visibilidade, a oportunidade de ver este amor agindo na prática. E aí é que nós precisamos tomar para nós essa verdade. Tomar a verdade de que uma vida que nós recebemos de Deus, ou a vida que nós recebemos de Deus, é uma vida cheia do pleno amor de Deus, que é esse amor perfeito chamado amor ágape. É o amor de Deus em nós, está em nós. Diante disso eu quero, voltando ao texto, destacar algumas coisas práticas, que devem nos levar a viver essa experiência do amor de Deus para os outros. Observe só o que nos diz a palavra de Deus nesse texto. No começo, no verso de número 37, do capítulo 22, ele diz, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, Ame ao seu próximo como a si mesmo. Essa verdade destes, destas duas realidades de amor, ela indica ou ela traz consigo aquilo que é a visão de Deus sobre amor. Que é a seguinte, o amor que nós precisamos viver, ele é indivisível. Ou seja, você não pode amar a Deus, diz a Bíblia, e odiar o seu irmão. Não tem como dividir esse amor. Esse amor, ele não pode ser um amor esquizofrênico. Que você tem uma postura aqui, outra postura ali. Esse amor, ele tem que ser algo integral. Ele é único, ele é indivisível. De uma mesma fonte, diz a Bíblia, não pode jorrar água doce e água amarga. Você não pode viver o amor e ao mesmo tempo uma ideia de ódio. Essa é uma realidade que tenta ser criada no nosso mundo. Nós temos pessoas que vivem a gritar pela paz mundial, mas ao mesmo tempo defendem o aborto. Um monte de gente que critica a guerra e ao mesmo tempo vivem uma vida de violência. As mesmas pessoas que acham que podem viver a defesa de uma sociedade justa e agem de forma injusta para com aquilo que deve ter na sua responsabilidade. Essa é a ideia de que nós podemos fazer uma separação. Esse amor não. Esse amor é único. Ele não pode ser dividido. Ele tem que ser vivido integralmente. Seja isso na vida de igreja, seja isso na vida de família, seja isso no trabalho. Eu não posso tirar o amor de Deus, esse amor ágape, que é o Espírito de Deus em mim, e deixá-lo em casa e ir trabalhar. Não, agora no trabalho eu não tenho que pensar em amor. Aqui eu sou tão somente um funcionário. Aqui eu vou fazer o que eu preciso e o que eu devo e o que eu quero, porque não tem mais amor. Eu deixei o Espírito de Deus guardado lá no guarda-roupa em casa. E aqui então eu vou fazer o que me der na telha. Aqui eu posso roubar, aqui eu posso mentir, aqui eu posso defraudar, aqui eu posso humilhar o outro, aqui eu posso tudo. Porque eu deixei o Espírito de amor de Deus guardado lá em casa no guarda-roupa. É uma mentira, ou você ama ou você não ama. Ou esse amor está dentro da sua vida e sai da sua casa com você, está na igreja, está no seu lar, está no seu trabalho, ou ele não está em você. Essa é a realidade que nós precisamos viver. A experiência de que este amor, ele é indivisível. Eu não posso amar a Deus e não amar o homem. Porque a única forma de tornar visível esse amor, é no amor ao próximo. O meu amor a Deus, ele é revelado na minha maneira de tratar o outro. E algumas vezes nós nos deparamos com coisas interessantes. Esses dias eu vi algo que chamou muita atenção. Alguém falando sobre questão de vida familiar e tratando de questões relacionais. E falando sobre a vida familiar. E a esposa reclamando da forma como o esposo a tratava e falando disso. Isso em entrevista de televisão. E aí ela falando e tal, e que ele me bateu, e que machucou e tal. E depois ela chega à seguinte definição. Mas ele é um excelente pai. Eu digo, como é que é? Não, ele não deixa faltar nada. Ele espanca a mulher, mas é um excelente pai. Ele está dizendo para os filhos que você pode sentar a mão na cara da sua esposa. Essa é a prática de vida dele. Mas ele não é um excelente pai, por quê? Porque ele não deixa faltar comida. Ele não deixa faltar a boa educação para ele no colégio. Educação só no ensino. Mas ele é um excelente pai. Essa é a visão de amor que nós temos. Ele é um excelente marido. Vive adulterando, mas olha, não falta comida. Nunca deixou a gente passar necessidade. Supre todas as coisas. É um excelente homem como líder da família. Não aparece, não participa da vida da família. Não está nos momentos significativos da vida dos filhos. Mas ele não deixa faltar nada. Olha, tudo tem na casa. Só falta amor. Mas a gente acha que é possível. Por quê? Porque a gente dividiu o indivisível. A gente conseguiu dar uma de jeque estripadora e cortar o amor em vários pedaços. Deixar ele para onde a gente quer e quando a gente não quer. Mas esse não é o amor de Deus. E esse não é o amor da palavra. E esse não é o amor que Deus derramou do nosso coração e nos encheu para vivermos a cada dia. Esse não pode ser o amor de Deus. Você não pode dizer que ama a Deus e defraudaram a jovem. Você não pode dizer isso. Você não pode viver uma vida imoral nos seus relacionamentos de namoro, dizendo que ama a Deus. Não combina. Ou você ama a Deus e vai amar as pessoas. Ou você não ama a Deus e não ama as pessoas. É preciso que nós estejamos vivendo a realidade real. A realidade redundante, real desse amor. Outra coisa que a gente encontra em relação a isso. Há uma expressão dita por um pensador e estudioso do comportamento humano chamado Eric Fromm. Ele diz o seguinte. Que o amor não é um sentimento por uma pessoa. É a maneira como eu estou agindo para com o mundo e todas as pessoas. Ou seja, eu não consigo viver uma relação verdadeira de amor quando eu só amo uma pessoa. Por quê? Porque esse amor tem que ser global. Ele tem que agir em todos os momentos. Então eu não tenho amor. Isso que eu tenho pode ser uma neurose, pode ser uma obsessão, pode ser um monte de coisa. Mas não é verdadeiramente amor. Seguindo adiante. O amor que nós precisamos, ele não pode ser visto. Mas jamais passará despercebido. Você pode não ver o amor, mas ele nunca vai passar despercebido. Você não tem condições de olhar e vê-lo no sentido material. Mas você sabe onde ele existe. Você sabe que ele existe. Porque ele não passa despercebido. Ele não vai passar por nós sem que a gente perceba que de fato ele existe e está conosco. Ou está naquele lugar, está naquele ambiente. Você chega no lugar e você diz de fato, que atmosfera diferente é essa aqui? Que lugar é esse que a gente se sente tão bem? O amor de Deus derramado é perceptível. Ele é invisível, mas ele não pode deixar de ser percebido. Há um texto da palavra de Deus, alguns textos, eu quero convidá-los a pensar neles. Mas o primeiro deles é aquele que encontra-se lá em Lucas. Na narrativa do 25 a 37, a primeira parte da parábola contada por Jesus acerca do bom samaritano, mesmo que Jesus não usou essa expressão bom samaritano. Mas o que ele diz é, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, aquele que tinha sido assaltado e espancado pelos ladrões, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. O que esse texto está dizendo é, que quando há amor e encheu-se de íntima compaixão, o texto diz isso, não há como não ser visível. Ele não pode ser visto, mas ele é perceptível, porque ele não deixa de ser visível, no sentido de tornar-se pleno, de tornar-se prático. É por isso que 1 João 3, verso 18, diz, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. O que Jesus nos ensina é que o amor, ele tem que se tornar algo prático. Ele não pode ser uma teoria, um discurso. E não pode ser separado desta realidade de vida, de que eu preciso tornar isso algo palpável. Alguém tem que perceber que de fato ele existe. E aí nós entendemos o seguinte, mais adiante, Gálatas 5, 22, seguindo adiante, diz, mas o fruto do amor é, o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele está dizendo com toda clareza, que o amor, ele é um fruto. Ele precisa ser percebido. Não dá para não perceber, ele é um fruto. Ele precisa ser externalizado. E aí eu quero dizer para você o seguinte, que quando nós vivemos essa realidade, de que ele é um fruto, dele precisa se tornar prático, ele precisa se tornar perceptível, nós estamos dizendo que o amor é mais do que uma sensação. Eu não estou dizendo que ele não provoque sensações, mas ele é mais do que isso. O amor é mais do que um arrepio. O amor é mais do que uma sensação que você tem, ou alguma coisa que mexe com o seu interior. é mais do que um tal do friozinho na barriga. Ele é mais do que isso. Eu não estou dizendo que ele não possa provocar estas coisas, mas ele vai além disso, porque ele tem que ser algo prático, algo que possa tomar conta da nossa vida e produzir resultados. Além do mais, o motivo pelo qual essa parábola do bom samaritano é de que se ele existe, esse amor, ele age. Se ele é verdadeiro, ele vai agir. Ele não pode permanecer desconhecido. Há um outro pensador chamado Soren Kierkegaard, filósofo, ele diz o seguinte, o amor é oculto, mas a realidade oculta do amor é reconhecida pelos frutos. Ele é oculto, mas ela é reconhecida, esse amor, essa realidade, pelos frutos. E mais do que é isto? É uma necessidade intrínseca do amor ser reconhecido pelos frutos. Ele precisa se transformar em algo prático. Não pode deixar de existir de forma visível. Além do mais, o amor nos leva a crer e a fé nos leva a amar. O amor que eu preciso, ele me leva a viver a fé e o amor que nos leva a fé nos leva a viver uma realidade de amor. O apóstolo Paulo escreveu no Gálatas, no capítulo 5, verso 6, ele diz o seguinte, porque quando estamos em Cristo, não importa se somos ou não somos circuncidados, ou seja, se somos judeus ou gregos, o que realmente importa é a fé que age por meio do amor. A minha fé, ela tem que estar agindo por meio do amor. Se existe uma coisa comum ao amor é a fé e se existe alguma coisa comum a fé é o amor. É por isso que Tiago diz que a fé sem as obras, ela é morta. Porque essa fé, ela não está imbuída do amor que existe dentro de nós. E aí ela não se reproduz da maneira que deve ser. E quando nós falamos desse amor, nós falamos dentro da dimensão bíblica que diz que o amor, tudo crê. O apóstolo Paulo definindo o amor, Agapinho, ele diz, olha, o amor tudo crê. O amor não é uma coisa que provoca desconfiança, ao contrário, ele abomina a desconfiança, ele tira a desconfiança. Ele diz que o amor não sofre ou não arde em ciúmes. O amor não se permite desconfiança. O próprio evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 8, capítulo 4, verso 18, melhor, ele diz o seguinte, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Se nós amamos, nós vamos aprender a viver uma ideia de confiança. Nós vamos tratar as pessoas, acreditando que Deus pode transformá-las. Nós vamos amar as pessoas, não porque elas nos dão garantias, ou porque elas dão demonstrações de que podem mudar. Nós vamos amar porque Deus decidiu nos dar um amor que ultrapassa a nossa vida e alcança essas pessoas. E nós vamos decidir amá-las apesar dos pesares. Essa semana, duas ou três semanas atrás, melhor, já faz algum tempo, quase um mês, faleceu uma ovelha do meu pai, e ao mesmo tempo também ligado à nossa família. E esse homem e esta família sempre foi uma grande lição do amor de Deus na vida do meu pai como pastor. Quando ele chegou àquela igreja em 83, a igreja da Concórdia, onde ele é pastor até hoje, esse homem foi aquele que abriu a sua casa para que ele ficasse hospedado, porque nós ainda morávamos em uma cidade do interior das Alagoas, chamada Palmeira dos Índios. E ele ia para Recife, passava grande parte da semana, de quarta a domingo em Recife, só voltava na segunda, de segunda e terça, ele passava conosco, e voltava na quarta-feira para Recife. Ele estava começando a pastorear essa igreja. E ele ficava hospedado na casa desse irmão. Durante todos esses quase 35 anos, ele semanalmente tomava café, almoçava na casa desse irmão. Essa família foi extremamente abençoada e é abençoadora na vida da nossa família e na vida do ministério do meu pai. Mas tinha uma coisa que eu muitas vezes questionei com ele. Depois de tantos anos de ministério, e eu tenho a grata alegria de ter um pai que é extremamente liberal para o reino de Deus, alguém que tem prazer em doar, em ofertar. Grande parte das coisas que Deus o deu, ele devolveu à igreja em ofertas, em doações. Casas, todos os carros que ele teve, ele devolveu em oferta. E aí eu dizia muitas vezes a ele, pai, como pode o senhor ter uma intimidade, uma vida de relacionamento tão próximo com esse irmão? O cara é o mais infiel que tem na igreja. Ele nunca deu uma oferta. É o cara mais muquirana da igreja. E eu lembro que ele disse, meu filho, eu decidi amar. Eu tomei a decisão de amar ele. Se ele vai mudar ou não vai mudar, se ele vai um dia se tornar desimisto, ofertante, eu não tenho a menor preocupação com isso. Porque essa realidade não é a realidade que nos pertence. A realidade da mudança do outro, da transformação do outro, não depende de nós. Essa obra e graça do Espírito de Deus não é nossa. A nossa obrigação e o mandamento que nos foi dado é amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a nossa obrigação. Se a pessoa vai mudar ou não vai mudar, se a pessoa vai ser diferente ou não vai, se o seu amor vai fazer alguma diferença na vida dele ou não, isso não é um problema seu. O seu problema é amar. O meu problema é amar. Esse é o nosso desafio e a vontade de Deus para a nossa vida. O que vai acontecer a partir disso é problema único e exclusivo do Senhor da Glória. A nossa responsabilidade é amar e dar confiança. Viver essa experiência de andar a segunda milha, de dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Se o Deus Santo que nós temos renova as suas misericórdias a cada manhã, quem somos nós para estarmos colocando barreira diante das pessoas quanto ao amor e quanto ao perdão? Se fizer comigo, faça uma vez, porque a segunda não faz não. Pois é. Se você tiver a coragem de se olhar no espelho sem passar aquele óleo de peroba na sua face, você vai perceber que Deus todas as manhãs tem perdoado os seus pecados e dado a você uma nova chance. E olha, se você for bom de olho, mesmo vai perceber que você é pecador. E dos bons. Mas Deus diz, olha, eu quero te dar um novo dia, uma nova oportunidade. Se você vai usar isso ou não, não importa, Ele está te dando essa oportunidade. E aí, eu lembrei esses dias de uma historieta dessas que a gente escuta em algum lugar, né? Diz que tinha uma estrada nos Alpes franceses, cheia de curvas, bem estreita, bem sinuosa, né? E cercada por grandes despenhadeiros. Então as pessoas tinham que sempre devagar, com muito cuidado, e buzinando quando chegavam as curvas, sempre tendo cuidado de não ir muito rápido para não bater no carro, não cair na ribanceira. Diz que vinha um dos carros e uma mulher descendo e um homem subindo, e aí num pedaço da estrada, os dois se cruzam, ela abaixa o vidro, olha para ele, porco! E ele volta, é a mãe! Ele acaba de fazer a curva, tem um porco bem grande na frente dele, ele bate, puff! E cai lá embaixo com o carro. Ela estava avisando que tinha um porco, mas a primeira disposição dele é, ela está me xingando. A gente tem uma mania de desconfiar do outro. Vez em quando eu encontro alguém e digo, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o que eu disse. Eu só queria dizer o que eu disse, foi o que eu falei, foi isso mesmo que eu disse, não disse outra coisa não. O que é que o senhor estava pensando quando falou aquilo? Sinceramente, eu não lembro. Mas eu acho que eu devia estar pensando aquilo que eu falei, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, afinal de contas, se eu sou de sexo masculino, eu não tenho essa possibilidade de realizar duas coisas simultaneamente. E a gente vive essa desconfiança, criando barreiras, está mal intencionado. E a Bíblia está dizendo, não, creia. O amor, crê. sempre. O amor confia. O amor não olha para o outro sempre na desconfiança, o que é que ele está querendo fazer a partir daí. Ao contrário, o amor acolhe o outro e dar a ele a permissão de viver uma nova chance, uma nova oportunidade de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Olha, a gente muitas vezes cria essas barreiras, só que nós temos que entender o seguinte, quando nós criamos uma barreira em relação a uma pessoa, a gente acha que essa barreira aqui vai evitar que o mal chegue. A gente fecha com o porte e diz, olha, aquela pessoa, ela está no livro dos não aceitos e não amados e não entendidos por mim. Então, ele vai bater aqui, você não passa dessa barreira, aqui eu botei uma barreira para você. Só que a gente esquece que essa barreira, ela não só impede o mal de passar, ela impede o bem de passar. O que nós não percebemos muitas vezes, é que nenhum de nós só tem mal. Nós temos coisas boas e coisas ruins. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. E quando a gente constrói uma barreira entre uma pessoa e outra, eu estou dizendo o seguinte, essa barreira vai impedir que tanto o bem, quanto o mal, que pode me ajudar a crescer no amor ao outro, esteja passando por aqui. É por isso que a fé, ela remove montanhas. A gente sempre acha que vai ver o Cristo Redentor voando por aí, para cair no oceano, né? É essa montanha que Deus quer que a gente remova com a fé. É essa barreira gigantesca que a gente cria entre as pessoas. Essa montanha precisa ser removida pela fé, para que aquilo de Deus, que Deus tem preparado para nós, através das pessoas, possam chegar até nós. Nós estamos destruindo muito da bênção de Deus que deveria chegar até nós, porque estamos impedindo as pessoas de conviver conosco. Nós criamos dificuldades, porque aquela pessoa não entende, aquela pessoa é muito amarga, aquela pessoa é muito crítica, aquela pessoa é muito difícil, aquela pessoa é muito temperamental. Mas lembre-se de uma coisa, lembre-se de algo, que a gente falou no começo. Quando a gente faz isso em relação aos nossos irmãos em Cristo, a gente está se privando do amor de Deus, porque aquela vida difícil, complicada, incompreensível muitas vezes, ela é cheia plenamente do amor de Deus. E a gente está quebrando a barreira que podia nos abençoar. Já percebeu como a gente cria dificuldades no lugar de criar facilidades para viver o amor? É isso que Deus quer que essas coisas saiam diante de nós. E isso se move, isso se retira a partir da fé. Abra as comportas da vida para as pessoas. Você vai aprender e vai conhecer muito do amor de Deus através de pessoas que são extremamente difíceis. Há um autor bíblico que ele diz o seguinte, que muitas vezes, um estudioso bíblico, ele diz o seguinte, que muitas vezes as pessoas difíceis são grandes bênçãos de Deus embrulhadas em papel de pão. Ou seja, a embalagem não é boa, mas o conteúdo é bacana. Vai tirando a embalagem, que no final você vai ver que o que tem dentro é precioso. E vale a pena esperar para ver isso. Por fim, concluindo esse momento de ensino das questões práticas, diz que o amor que nós precisamos, ele define claramente o que é importante. No episódio do Bom Samaritano, diz que passaram por aquele homem que foi roubado, que foi espancado, um levita e um sacerdote. Pessoas que estavam ali para trabalhar e para servir e para realizar coisas no templo. E aquelas pessoas ali que estavam naquele lugar, elas estavam ali imbuídas de dirigir ou de conduzir o povo na adoração a Deus. Ou seja, no demonstrar do amor que eles tinham por Deus. Esse era o papel dos sacerdotes e dos levitas. Seja na manifestação daquilo que era na execução dos sacrifícios, na coordenação dos sacrifícios. Seja na orientação, na música, nos instrumentos, no canto, que eram feitos na organização do templo. Eles eram aqueles que facilitavam a adoração a Deus. Eles tinham essa responsabilidade de facilitar as pessoas que chegavam ao templo, um tempo que pudessem estar de fato adorando ao Senhor. Essa era a realidade deles. E eles não poderiam lidar com pessoas que estivessem mortas porque eles se tornariam impuros. E aí eles talvez partiram do princípio de que aquele homem talvez estivesse morto ou que fosse morrer. E por isso eles não pararam. E eles tinham um compromisso com aquilo que era adoração a Deus ou amor a Deus. E eles não pararam. Mas aquele homem que era o samaritano, ele parou. Mas aquele homem talvez tivesse muitos motivos para caminhar com pressa, porque talvez ele tivesse negócios, ele tivesse outros compromissos. Quem sabe ele tivesse pessoas na sua casa esperando por ele. Mas ele fez aquilo que era prioridade. O amor revelou a ele o que era prioritário. O que era mais importante. Que lugar deveria ter as pessoas na sua vida. E quando Jesus, ele chega ao final dessa parábola, quando ele pergunta, quem pareceu a você ser o próximo daquele que estava enfermo? O fariseu não disse o samaritano porque ele não usaria jamais essa palavra. Aquele que usou de misericórdia. Mas a Bíblia é importante, interessante a gente pensar, que ela estava dizendo uma outra coisa, que aquele fariseu, ele amou o próximo. Porque ele agiu de um modo a socorrer aquele que estava ali. O que Jesus estava dizendo, olha, essa parábola mostra que ele amou, porque ele praticou esse amor. E quando ele amou o próximo, ele não apenas amou o próximo, mas amou a Deus. Ele estava mostrando que aquele homem obedeceu os dois mandamentos. E não apenas o último. Já que eles são indissociáveis. Ele estava dizendo, olha, ele cumpriu os dois. Porque ele agiu movido por o amor que Deus havia derramado no coração dele. E nós muitas vezes deixamos de viver essa realidade do amor de Deus, porque não sabemos qual é a prioridade. E a prioridade tem que ser o próximo. Nós estamos vivendo um tempo de grande egoísmo. Nós vivemos um tempo onde nós estamos preocupados conosco mesmo, com as coisas que envolvem a nossa vida. Nós não temos tempo, dizemos nós, para ninguém. E nós não conseguimos entender que o grande problema disso é que nós estamos nos privando deste amor. Que essa ideia de isolacionismo, essa ideia de afastamento, não está nos afastando das pessoas tão somente. Está nos afastando do amor de Deus, revelado através das pessoas. Essa vida de solidão, ela está secando a vida das pessoas e levando-nos a uma vida de destruição, de ruína, de tristeza, de amargura. Porque nós estamos nos afastando da fonte. A fonte que jorra é a fonte do Espírito de Deus na nossa vida. E esta fonte está em nós, no corpo de Cristo, naqueles que receberam a bênção do selo do Espírito Santo. E ela precisa estar sendo jorrada para a vida dos outros. Nós nos excluímos, nos isolamos. E aí nós deixamos de derramar do amor de Deus e de receber do amor. Nós desobedecemos porque deixamos de amar e deixamos de ser amados. Nós deixamos de viver a plenitude desse amor que Deus nos deu e a prática da palavra de Deus, porque a gente vai se isolando. Eu quero viver a minha vida, eu quero ter os meus compromissos, eu quero realizar os meus sonhos, as minhas vontades. E a gente vai esquecendo de que existe ali algo que Deus deixou para nós que não pode deixar de ser visto. É o amor de Deus que é revelado na nossa vida, que foi posto no nosso coração. Ele está em nós. Nós precisamos viver isso. Eu queria que você, usando uma expressão muito comum no nosso meio, tomasse posse dessa verdade. Olha, eu sou um canal poderoso do amor de Deus para este mundo. Eu sou um canal de Deus. Deus derramou do seu Espírito na minha vida para que esse amor estivesse invadindo o mundo. Eu quero desafiar você, não apenas a esses 40 dias. A gente tem pensado numa frase, durante esse tempo, em relação aos pastores e aos ministros, que a gente conversa todas as quartas-feiras, a gente tem dito o seguinte, nós queremos viver um tempo que a gente possa dizer, aqui o amor não para, aqui o amor multiplica. Aqui o amor não para. A gente não pode parar depois de 40 dias. A gente não pode parar de amar depois de descobrir quão bom é amar. A gente não pode parar de amar depois de descobrir quão bom é ser amado. A gente tem que multiplicar isso e continuar expandindo esse amor sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu quero desafiar a você, se você ainda não está num pequeno grupo, se envolva com um, abra um na sua casa, com a sua família, quem sabe um vizinho, alguém que você conhece, abra um na sua faculdade. Nós temos como você abrir, você acessar todo o material que nós temos através do celular, de um tablet, você pode fazer isso. Pode mostrar o vídeo que nós gravamos para você abrir as discussões. Você tem lá os textos que você pode usar para desafiar as pessoas a abrirem o coração e começarem a compartilhar da vida e do amor que Deus tem derramado no coração delas. Desafie o seu coração a viver esse amor e vamos aprender a pôr em prática o amor que Deus derramou sobre nós. Amém? Baixe a tua cabeça aí, vamos juntos em oração.